Como eu falei no início, algumas pessoas já há algum tempo pedem para que eu fale um pouco sobre o modelagem molecular. Enfim, eu comecei em trazer o senhor aqui, afinal é o maior especialista em modelagem molecular que eu conheço, que eu conheço pessoalmente, que eu tenho contato. E, se possível, o senhor pode falar um pouco sobre o que é o modelagem molecular? Eu acho que para começo de conversa, se o senhor concordar, tem alguma diferença entre modelagem molecular, química teórica, química computacional, tudo a mesma coisa? Nós podemos diferenciar as áreas? Há uma pequena diferença entre esses termos. Você citou os três termos que normalmente são utilizados nessa área, modelagem molecular, a química computacional e a química teórica. E talvez, Antônio, se eu colocasse um pouco do ponto de vista da perspectiva histórica, pudesse deixar mais claro, há uma pequena diferença que eu considero que há entre esses termos. O emprego de métodos computacionais na química, ou pelo menos aqueles métodos computacionais que nós utilizamos, ele está 100% baseado nos conceitos da física teórica, mais especificamente nos conceitos da mecânica quântica e alguma parte dos conceitos da mecânica clássica. Como, enfim, você já fala em vários dos seus vídeos que você aborda, a química quântica, a mecânica quântica mais especificamente, ela teve início, começou a ser desenvolvida no início do século passado, e no ponto de vista da sua estrutura básica, dos seus conhecimentos mais fundamentais, das suas teorias, ali pela década de 30, década de 40 do século passado, ou seja, cerca de 80 anos, ela estava quase que completa. E a partir dali, você começou a aplicar aqueles conceitos básicos que foram desenvolvidos com a mecânica quântica a sistemas de interesse um pouquinho fora do mundo da física, mais especificamente da física teórica. E aí você começou a estudar as moléculas. Então, a partir da década de 40 do século passado, década de 50, começam a ser desenvolvidos, ou começam a ser aplicados, desenvolvidos, não porque o conhecimento estava um pouquinho antes, mas começam a ser aplicados, essas metodologias para o estudo de moléculas e, portanto, para o estudo de objetos da química. A molécula talvez seja um dos objetos mais importantes da química. Isso levou à consolidação, por exemplo, do conceito de ligação química. O conceito de ligação química também nasce no início do século passado e se consolida ali, pelo fim, durante a primeira metade do século passado, com os trabalhos do Pauling. Onde os métodos da mecânica quântica tiveram um papel, desempenharam um papel fundamental. Avança-se nesse processo ali pela década de 50, enfim, coincidentemente com o desenvolvimento de recursos computacionais. Então, os primeiros computadores começaram a ser produzidos também por essa época e começaram a tornar-se disponível para a comunidade acadêmica. Acontece que esses procedimentos ou de cálculos baseados especificamente na mecânica quântica são procedimentos que demandam recursos computacionais consideráveis. Então, a gente vai chegar aí ao final, meados da segunda metade do século passado, década de 70 ou coisa do gênero, com a mecânica quântica essencialmente estabelecida no emprego para cálculo de propriedades químicas, de substâncias químicas, materiais químicos, mas com enorme dificuldade de se aplicar para os sistemas de interesse, a grande maioria dos sistemas de interesse, porque os recursos computacionais não deixavam, enfim, não permitiam que os cálculos fossem feitos há um tempo razoável. Tem nisso, então, pela década de 60, 70 do século passado, o desenvolvimento de modelos ainda computacionais, mas baseados na mecânica clássica, a mecânica newtoniana. Ou seja, se retornou à mecânica anterior, mecânica de Newton, com o objetivo de encontrar modelos que pudessem ser aplicados a sistemas do dia a dia dos químicos, de maneira mais eficiente do ponto de vista computacional. E com isso tem desenvolvimento uma grande área de aplicação na química, que, enfim, hoje eu chamaria de modelagem molecular. Então, o uso das técnicas, dos métodos da química, da mecânica clássica, da mecânica newtoniana, ele teve um impacto muito grande no final do século passado, década de 70, 80, até a década de 90, passou a se aplicar de maneira expressiva expressiva num grande conjunto de sistemas químicos e expandiu dali para o sistema de interesse biológico. Quando nós vamos falar de proteínas, de enzimas, de ácidos nucleicos, essas coisas com estruturas extremamente complexas, e para o nosso aspecto sempre consideradas grandes, porque a gente está sempre pensando no equilíbrio entre o tamanho do sistema que eu posso estudar e o tempo que eu preciso para obter algum resultado, aí a mecânica clássica se estabeleceu e passou a ser aplicada de maneira muito ampla em vários aspectos, tanto da química, quanto também o mesmo conhecimento do sistema de interesse biológico. Bom, aí a gente chega na última década do século passado, década de 90, com uma novidade gigantesca, muito grande, muito grande, que é o uso da teoria do funcional da densidade. A mecânica quântica clássica, como você bem conhece, ela trabalha baseada no conceito de orbitais, os orbitais atômicos, que a gente pode combiná-los para aplicar e gerar os orbitais moleculares, mas os métodos abinício clássico trabalham pela resolução de uma equação básica para encontrar resultado para esses orbitais, e a partir dali a gente tem as funções de onda, e a partir das funções de onda a gente pode calcular as probabilidades moleculares. A teoria do funcional da densidade, que também estava estabelecida lá atrás, e que na década de 60 encontrou o seu arcabouço básico, foi formulado o seu arcabouço básico, ela era aplicada pela física de estado sólido, ela vinha sendo aplicada pela física de estado sólido. E na década de 80, talvez exatamente pela dificuldade dos químicos terem recursos computacionais compatíveis, se começou a desenvolver o que hoje nós chamamos, o que é conhecido de maneira tão ampla, como a teoria do funcional da densidade, que é baseada não nas funções de onda especificamente, mas na densidade eletrônica, e se resolvem os sistemas com um pouco mais de velocidade. E isso trouxe uma revolução gigantesca na aplicação desses métodos para a química. Hoje, por exemplo, falo não de uma experiência quantitativa, mas mais qualitativa, mas trago números, eu diria que nós formos olhar a literatura científica que trata dessa parte de modelagem molecular, química computacional, química teórica, eu diria que 90% está baseado em conceito da teoria do funcional da densidade. Os resultados são grande parte baseada nisso. E aí, então, é que eu faço mais ou menos uma diferenciação. Aquilo que a gente chama de modelagem molecular, ela está mais associada a você tratar sistemas, enfim, grandes normalmente, quase sempre voltados para o interesse biológico, mas também polímeros, usando modelos que normalmente estão baseados na mecânica clássica. O que nós chamamos de química computacional, o que eu considero e gostaria de chamar de química computacional, é exatamente o emprego das técnicas, sejam baseadas puramente na mecânica quântica clássica, ou clássica em orbitagens moleculares, ou baseado no DFT, para resolver problemas de interesse da química. Então, isso é o que eu chamo de química computacional. A química teórica, por sua vez, eu acho que a gente deveria reservar para aqueles casos em que ainda existem, devem existir, são importantes, as pessoas que trabalham no desenvolvimento de teorias. Então, enfim, como você bem conhece o nosso trabalho, nós, por exemplo, não fazemos teorias, nós não desenvolvemos teorias novas que possam amanhã serem empregadas. Mas tem muitas pessoas que ainda trabalham com isso, e é importante que existam isso, do ponto de vista muito mais fundamental da teoria em si, dos conceitos em si. Então, a química teórica está muito mais próxima da física, por exemplo. A química computacional está muito mais próxima a resolver problemas básicos da química, mas problemas do dia a dia dos químicos, digamos assim. E a modelagem molecular é um termo que a gente também usa muito, enfim, num contexto mais amplo. Mas eu, particularmente, eu gostaria de reservar o termo modelagem molecular para essa área mais de aplicação de modelos clássicos para sistemas que normalmente não podem ser abordados na química computacional. que eu diria, que é a que eu faço. É claro que essa modelagem molecular também usa recursos computacionais. Isso é indiscutível, né? Não sei se ficou clara a posição, mas enfim. Não, eu creio que sim. Eu acho que o pessoal entendeu sim. Eu, particularmente, sempre usei o termo modelagem molecular e química computacional como sendo sinônimos. Eu sempre coloquei no mesmo conjunto química teórica, eu sempre diferenciei. Então, porque muita gente, enfim, que sabe que eu fiz mestrado e doutorado nessa área, fala que, ah, você fez química teórica. Quando tem condições, eu falo que não e explico por que não. Eu tento diferenciar. Quando não tem como, é que sim. É aceita química teórica. Sem querer te interromper, na minha defesa de tese, de doutorado, a primeira pergunta que me fizeram, do primeiro avaliador, foi a seguinte, você se considera um químico teórico? Aí a resposta que eu dei foi a seguinte, eu trabalhei, nesse período que eu estive na Alemanha, eu trabalhei com um dos maiores químicos do mundo. É Paul von Hageschlein, infelizmente já faleceu. Ele já era velho à época e tal, já era idoso e já faleceu. E mesmo esse, que era o quarto químico mais citado do mundo, com 100% dos seus trabalhos na área que eu chamo de química computacional, no seminário eu me perguntava, você é um químico teórico? Não, não sou químico teórico, não. Eu sou um físico químico. Então, a resposta é do químico, não. Eu não sou químico teórico, não. Eu sou alguém que aplica química computacional para entender o problema da química, mas não sou químico teórico, não.